Aqui da janela do quarto eu fico a imaginar Por onde ela anda agora com quem deve estar Apesar dessa distância louca não consigo esquecer Cada minuto que eu passei a seu lado coladinho em você Será que você não percebe que ainda te amo? Quando chegam as noites tão frias é seu nome que eu chamo Vem me amar, sem você não dá Meu coração não quer por outra no seu lugar Vem me amar, não dá pra esquecer Cada minuto que eu passei a seu lado coladinho em você Preciso te ver Vem me amar, sem você não dá O quarto eu fico a imaginar Por onde ela anda agora